olá meu povo bem vindo a mais um episódio de flashback em busca da identidade cara quase sempre quando eu vou iniciar o vídeo eu quase esqueço o nome do negócio então no último episódio conseguimos os documentos ai só que não temos grana para poder viajar para a terra então a gente vai participar desse jogo ai que é a torre da morte parece muito com aqueles filmes antigos de... isso aqui deve carregar o escudo é isso ai, aqueles filmes antigos que o Schwarzenegger fazia lá que o povo tinha que sobreviver num show lá só que sempre apareciam uns malucos com umas armas doidas lá pô, os filmes antigos são muito os melhores que os filmes de hoje cara o cara ta vindo atras de mim desgraçado ele fez um... é ficar tomando tiro acho que ele morreu ae o é Olha o robô desgraçado Guarda essa arma Ai, mas esse robô é uma desgraça É pra tirar, o imbecil fica tentando bater Guarda essa porcaria dessa arma Ah, até aqui aquelas bosta não vem, agora que eu tô armado Não, larga essa bosta aí Não, eu sou imbecil, mas que bosta Guarda essa bosta Guarda essa bosta Mas que saco Cadê o botão de atirar? Caramba, mas ele é um retardado É um troço ali Ai, começou Agora eu já sei o que É ruim que o idiota, ele deve um século pra... Essa merda, tá pedindo um... Ué, abriu do outro lado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostei disso? E aí Ué, mas adianta o robô idiota vir ali? E aí 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 Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, eu não vi se tem caminho ali pra trás. Tá, eu não vi se tem caminho ali. E não é que tinha um caminho aqui? Tá, eu não vi se tem caminho ali. 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 Tá, eu não vi. Tá, eu não vi. Será que o cara volta ali? Tá, eu não vi. 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 Vai morrer. Olha que desgraçado. Ele acha que tá enganando quem? Ele tá fazendo de morto ali. Meu filho, você acha que eu não sei que quando vocês morrem vocês desaparecem? Já era Não sei porque aquela bomba está lá em cima, mas... Ah, que palhaçada, cara! Vem aqui em cima então, de novo! Ah, que bonitinho, ele vai ficar fingindo de morto Ah, mas que merda, cara! Cê aba... Cê abaixa! Pô, vai se fuder, cara! Primeiro o idiota não pula, depois ele não abaixa pra passar ali no negócio Guarde essa bota, essa arma Né? Por que que o imbecil tem que virar pro lado? Ah, o idiota tá vindo atrás de mim Entra aqui pra ver então, otário Ah, tem que ali que eu... Ah, mas que bosta! Pira pro outro lado! Mas que jogo de bosta, cara! Só que eu tenho que matar o outro robô pra poder... Ah, aquele bostinha não vai vir aqui É sério que eu vou ter que... Pô, vai se fuder, cara! Não, que palhaçada! Eu tenho que... Esse robô de bosta aqui, eu tenho que ficar na frente dele Corre! Corre, idiota! Corre! Vem, seu robô de bosta! Eee... Então é isso ai meu povo! Esse aqui... Vamo encerrando pra quê? Esses foram os dois níveis do... Da... Cyber Tower ai... Então no próximo episódio a gente vamo continuar subindo ai... Matando geral ai... O que a gente pode... Pô, mas que robô desgraçado viu! Então a gente vai continuar ai no próximo episódio! Então até lá! Tudo de bom! E fui! Tchau!